O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus o Salvador Porque olhou para sua pobre serva Por isso desde agora me proclamaram Bem-aventurada Sua misericórdia se estende De geração em geração Manifestou o poder do seu braço Desconsertou os corações do soberbo E dilupou Do trono espoderoso saciou De benfície de gentes Acolheu a Israel, seu servo Lembrando da sua misericórdia Como prometer a nossos pais Em favor de Abraão Sua posteridade para sempre O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus o meu Salvador Porque olhou para sua pobre serva Por isso desde agora me proclamaram Bem-aventurada Música Música O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome.